Música Este é o novo plenário do CREA Minas, que leva o nome do engenheiro civil Tárcio Primo Belém Barbosa, presidente do conselho na gestão de 82 a 84. Por quase cinco meses, o local passou por reformas, que deu outra cara ao espaço. O número de assentos passa de 90 para 150 e agora respeita as normas de acessibilidade, com lugares reservados para obesos e também para cadeirantes. Além disso, o sistema de som e imagem do novo plenário passa a ser digital. A inauguração do espaço contou com a participação dos filhos e da viúva do homenageado, que morreu no fim do ano passado. O CREA sempre foi a minha única e grande rival, porque o Tárcio vivia para o CREA. Desde que nós casamos, que ele já era conselheiro do CREA e toda a vida trabalhou, não ficou nunca ausente, ele tinha um entusiasmo pelo CREA único. Eu acho que, com certeza, que ele merece. O filho mais velho, Tárcio José de Assis, durante o discurso, se emocionou ao lembrar do pai. Mas é esse carinho e essas homenagens que nos deixam ainda mais orgulhosos. Eu vinha com o CREA todo dia, saia de casa às 8 da manhã, voltava para casa às 8 da noite, com 82 anos de idade, fazendo isso e ninguém dava para eles 82, porque ele tinha uma cabeça espetacular, uma memória fantástica. E é isso que a gente consegue manter nessa recordação dele. Ainda na solenidade de inauguração, foi descerrada a outra placa, a que marca a milésima reunião plenária.